Ei, 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 Mael Um democrata cristão Pra presidente é 27 O nome é Emael Pela família e pela nação Ei, 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 Brasil O democrata cristão É a igualdade e a felicidade de toda nação Pra presidente é 27 É Emael E terra boa, semeando, tá? E o Brasil é terra fértil, é só plantar Mas é preciso a semente escolher O que plantamos é o que vamos colher